Ai, meu Deus, a casa do Zap é aí dentro. Tá trancado? Eles acharam. O quê? Meu Deus, eles acharam, Ana. Perigoso, vai que tem alguma coisa aqui. Ana, grava aqui pra mim. Eu encontrei a caixa. O Lucas achou a caixa, gente. Vamos ver o que tem aqui. Vai, três. Vai, no três. Meu Deus. O que que é isso? Gente, voltei aqui do condomínio da minha avó. Dá oi, Ana. Oi, gente. Ana, conta o que a Zap menina fez contigo. Ai, ela pegou, me segurou, me sequestrou por um... Ai, foi horrível, Felipe. E hoje, ela mandou uma ameaça pra gente. Falando que deixou uma caixa misteriosa aqui. Sim, gente, ela tem um canal chamado Zap menina. E lá, ela tava me obrigando a namorar com ela. Eu não quero namorar com ela. E ela não gostou disso. E ela tá ameaçando todo mundo agora. É, agora ela fica invocada com a Ana, por causa que ela fala que eu namoro com a Ana. Não sei o que, Ana. Fala, a gente é amigo, Ana. Nada a ver. A Zap menina, eu e a Ana somos amigos. Não tem por que você perseguir ela. Você é louca. Ela vai assistir isso, ela vai ver. Eu e o Felipe, a gente é amigo. Amigo. Não tem por que você ter ciúme de mim do Felipe. Só que ele não quer você. Eu não quero você, Zap menina. E o seguinte, ela falou, galera, que deixou uma caixa misteriosa pra gente aqui no colombino da minha avó. A gente vai tentar procurar, né? Vamos tentar. A gente vai ver aqui agora. Antes de começar esse vídeo, deixa muito like aqui embaixo. Se inscreva aqui embaixo no canal também. E comente qual o próximo vídeo do Zap você quer assistir aqui. E também comente, gente, sobre quem é a Zap menina. O que ela quer? Quem é essa doida que fica atrás da gente? Sim. Ana, fica olhando aí nos lugares. Eu tô molhando. Ana, tem vizinho lá na quadra, Ana. Tem vizinho lá, ó. Tem vizinho lá. Será que eles viram alguma coisa, Felipe? Vocês vão perguntar? Vão perguntar pra eles? Olha só, deixaram o skate jogado aqui, ó. E se você quiser fazer mal pra eles aqui, Ana? A gente tem que perguntar, pedir ajuda pra gente. Eles fizeram mal pra mim. Eles podem fazer mal pra mim. Ah, só que eles fazem mal pras pessoas que... Será que a gente pergunta pra eles? Vamos perguntar pra eles. Gente, pelo amor de Deus. Vitória, tudo bem? Dá oi aqui pro pessoal, gente. Oi. Eles moram aqui no prédio. Dá oi, gente. Seguinte, vocês viram alguma coisa de Zap aqui no condomínio, o pessoal... É a menina sem nome que tem um colar pra aqui, ah... A menina sem nome vem aqui, Ana. Vai assustar todo mundo aqui. Tem uma cara que é tipo um bebê. Um bebê? A menina sem nome tava aqui também? Tava todo mundo aqui, então. Tava todo mundo aqui? Gente, a Elane tá aqui, que ela cuida deles. Elane, conta pra mim. A menina sem nome apareceu aqui? Apareceu. Meu Deus, Ana Paula. Ela falou que ia vir pra cá. A menina sem nome nunca apareceu aqui no condomínio da minha avó ainda, né? Só foi na casa da Ju. Só foi na casa da Ju, na mata lá. Ela veio aqui, mas a gente não sabia quem era ela, daí a gente foi... Mas assim, me conta, como que é a Zap, menina? Ela tinha uns laços. Laços? É o laço rosa, Ana. Felipe, é ela. É o laço rosa. Era rosa, brilhante, o laço? Sim. Vocês saíram correndo de medo? Meu Deus, Ana. E vocês não têm medo de ficar brincando aqui se ela aparecer? Não. Vocês fogem dela se ela aparecer, né? Não. Não. Você não pode, dela? Não pode. Vocês têm que tirar a máscara. Não tem que tirar a máscara. Viram aqui, gente? Não, mas eu acho que eu acho que ela entra por onde. É por aqui que ela entra, né? Eu sei. Eu acho que ela entra por ali, eu por ali. Porque olha só, ali tá rasgado, ó. Tá vendo ali, ó? Tá rasgado. Você viu, né? Você assistiu no vídeo, né? Mas ela é alta, como que ela é? Ela é alta. Ela é alta. Ela tem uma cara de bebê que eu já digo. Cara de bebê? Ela tava da menina, sei lá. É, dessa da menina. A Zafi menina, ela é mais ou menos assim, né? Tipo, Ana. Como que ela é, Ana? Você que viu ela de perto. Ela é um pouquinho mais alta aqui, ó. Mas ela não é mais alta que você. Não é mais alta que eu. Não é mais alta. Ó, a gente... Eu vi um vídeo. Você viu, ó. Eu vi aqui, Vi. Olha só, vou mostrar pra vocês. Olha só isso aqui, ó. Eu vi um vídeo. Olha só, tá vendo aqui, ó? Tá vendo que tá quebrado isso aqui? Eu já vi o vídeo. O Zafi quebrou isso daqui. E também eu sei que ele fez uma marca aqui. Ele fez uma marca aí também, né? Gente do céu. Viu, Ana? É certeza. E sabia que a Zafi menina mandou um recado pra gente? Que ela escondeu uma caixa aqui. Escondeu uma caixa misteriosa. Vocês querem ajudar a gente a achar essa caixa? Gente, eu acho que... Porque já que eu ouvi o barulho que eu disse, não deve estar ali em cima. Ali em cima aonde? Vamos lá, me mostra. Onde vocês acham que tá a caixa? Sim, eu acho que tá ali em cima. Aonde? Meu Deus do céu. Porque... Eu lembro... Aí dentro não tá? Aí dentro não tá? Vem aí embaixo se tá. Não tá. Não tá? Não tem nada aí? Ana, não tem. Não tem. Eu acho que vem... Aonde você acha que tá? Olha, eles vão ajudar a gente a achar mais rápido a caixa que ela escondeu. Qual que é o nome de vocês? Desculpa, esqueci de perguntar. Antônio. Antônio, você é quem? Antônio. Antônio Henrique. Vamos ver se a caixa não tá aqui? Ana, será que... Meu Deus, Ana. Eu não sei onde que ela escondeu. Aqui é muito grande. Ela tá com as crianças que moram aqui. Ah, elas saem correndo. Elas correm mais rápido que eu. Olha. Eles estão aí. Eles estão procurando a caixa. Vamos ver se a gente compra essa caixa. Qual que é teu nome? Lucas. Lucas, ajuda a achar a caixa. Vitória, você achou alguma coisa? Não, não, não. Eu acho aqui. Eu achei um papel. Um papel? Papel? Será que tem alguma coisa escrita? Cadê o papel? Cadê o papel? Não, aqui. Aqui? Tem uma caixinha aqui. Ah, é uma caixa. Mas essa aqui não é a caixa misteriosa, Ana. Não. Mas o Zap, olha esse daqui. Ele ama comer chocolate. A gente sabia que o Zap come chocolate, gente? E joga aqui. Aí, ó. Viu que feio. Ele fica comendo e jogando as coisas aqui. É a caixa de bicho. É a caixa de bicho. É a caixa de bicho? Ele comeu, meu Deus. Ana, vamos ver aqui, gente. Vem cá, todo mundo. Será que não está para cá, ó? Não tem nada aqui? Ana, acho que eles viram por aqui também. Colocaram mais... Ali, Ana, está quebrado, Ana. Ali, ó, gente. Olha ali, ó. Olha lá, Vitória. Está quebrada ali, ó. Ó, arrebentaram ali, ó. Está quebrada. Está quebrada ali, gente. Olha só. Será que ele não deixou perto da piscina, do outro lado da piscina? Vamos lá ver na piscina? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá todo mundo ver. Será que... Ali não tem nada, ó. Estou vendo aqui, ó. Ana, procura. Vê se não tem em algum lugar. Mas eu estou olhando, Fê. Mas não está. Na piscina, onde está? É verdade. Eu acho que é do lado da piscina. Você achou alguma coisa? Você achou alguma coisa? Não achei. Não achou nada, meu Deus do céu. Vem, Ana. Vem no parquinho. Parquinho? Vamos lá no parquinho. Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Pro parquinho, ó. Vamos por lá, então. Vê se encontra alguma coisa. Vem, Ana. Estou indo. Ana, se eles estiverem por aqui. Pior que se eu receber mensagem do celular, gente, eu estou gravando com o celular. Daí não dá pra ver, né? Mas por ter muita gente, eu acho que não vai aparecer agora. Porque eles sabem que eles iam tirar a máscara deles, entendeu? Cadê, gente? Acha alguma coisa aí? Vocês estão achando? Ai, meu Deus. A casa do Zap é aí dentro. Cala aí dentro. Tá trancada? O que eles acharam? O quê? Meu Deus, eles acharam, Ana. Meu Deus, deixa eu ver. Não abre, não abre, não abre, não abre. Não abre, me dá. Ah, perigoso. Vai que tem alguma coisa aqui. Ana, grava aqui pra mim. Gravando? Tá. Gente, meu Deus. Eu encontrei a caixa. O Lucas achou a caixa, gente. Vamos ver o que tem aqui. Vai, três. Vai, no três. Meu Deus. O que que é isso? O laço. O laço. O laço da menininha, da menina. O laço da feminina. O laço da feminina. É. Meu Deus, Ana. Por que ela te mandou o laço, Felipe? Não sei. Por que ela mandou isso? Pra poder gravar mais vídeos com o laço. Será que é um recado que ela tá aqui por perto? Será que é um enigma? Você acha que é um enigma? O que vocês acham que quer dizer esses laços? O laço é um enigma? Eu não acho um enigma. O que tem uma coisa escrita no laço? Vê se tem algo escrito no laço. Vê se conta alguma letra, alguma coisa. Não. Não tem nada aqui. E quantos laços que tem? Será que é um número? Vamos contar quantos laços tem? Vai, ela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis laços. Será que não quer dizer que eles são em seis? Será que são seis lápis que moram aqui? Não, acho que é seis meninas. Será que são... Será que a família tem mais aqui? Nós somos em quantos? Tem eu, você. Dá certinho. Um para cada um. Será que é um laço para cada um? Ana. Será que o que ela quis dizer com esses laços? Está estranho. Segura aqui para mim, Ana. Seguro? Será? E não tem nada aqui na caixa? Não. O laço que ela quis dizer que tem um papelzinho guenino. Será? Ou ela está dizendo que ela está aqui de coisinha. Eu já sei. Ela colocou isso e colocou no laço da caixa. Vê. Não tem nada? Não tem nada. Não entendi também. Henrique, será que tem mais alguma coisa? Olha ali, gente. Olha lá. Cuidado com esse negócio aí, gente. Eu também vou tirar aqui atrás, ó. Só tem esse corte. Esse corte acho que não é dele, gente. Tem uma fita. Fita? Aqui tem uma fita mais lenta. Mas eu acho que a caixa que eles pegaram é essa daqui mesmo, ó. Eu acho que é essa caixa mesmo, porque são os laços da menina. Lamentando muito, Ana. Ela sabe muito. Vamos levar lá para a quadra? Vamos lá levar perto da casa deles, hein? Vem cá. Vem cá. Vamos todo mundo para a casa. Gente, deixaram essa caixa misteriosa aqui. Será que eles já aparecem lá na frente da casa deles? Será que eles estão lá, gente? É. Ana, que ela vai lá no mato mexendo. Rápido, Ana. Corre, Ana. Corre, Ana. Vamos ver se eles estão lá, Ana. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Peraí, 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 peraí. Foi para lá. Foi para lá, Ana. Fugiu. Acho que era o Zap menino que estava aqui. Gente, desce, desce, desce. É perigoso, é perigoso. Enquanto nós estávamos lá, ele chegou e aproveitou para fugir. Meu Deus, o Zap menino deixou a caixa, Ana. Era ele que estava aqui. Eu sabia. Até vi vocês falando daquele mato, não? Esse mato aqui, olha. Ele pulou o negócio. Está vendo que quebrou mais? Eu vi aquele... Eu vi aquele vídeo. Ele quebrou mais, olha. Eu vi aquele vídeo que o Zap estava ali e vocês estavam olhando. Pois é, ele apareceu ali já. Cuidado aí, gente. Não se acolhem. Tem alguma porta, gente? Não. Fora embora, for embora. Sim, tudo o que é, Antônio? Cuidado, cuidado. Cuidado. Ai, você viu. Tem um marinho. Vamos descer todo mundo. Tem um parquinho ali. Tem um parquinho ali também? Estrela. Olha lá, Ana. É outro condomínio. Uma estrela? Uma estrela. Uma estrela. Não sei. Toda vez aparece alguma coisa diferente. Tem um parquinho, gente. Tem um parquinho lá. Tem um parquinho. Meu Deus, mano. Tem um parquinho. Tem um parquinho. Gente, o Zap veio aqui no condomínio. Acho que foi a Zap menina que deixou essa caixa. Ela me chamou mensagem. Veio aqui, ó. Com vários lados. Aí eu contei com a ajuda dos meus amigos aqui, ó, do condomínio da minha avó. Dá tchau, gente, pessoal. Gente, é o seguinte. A coisa está muito séria. Se vocês virem a Zap menina, o Zap menino ou a menina sem nome, vocês ligam lá na casa da minha avó pra eu vir correndo pra cá. Vocês me avisam? Vocês prometem me avisar? É. E a gente vai... A gente vai... A gente vai abrir... A gente tira a máscara dela. E você vê, você tira a máscara dela e tira uma foto dela e me manda, tá bom? Tá bom, Vitória? Vocês chamam a gente, tá bom? Então dá tchau, Vitória. Já tchau, gente. Se achou alguma coisa, vocês me avisam, hein? Ana, a gente vai voltar aqui mais vezes pra pedir ajuda de todo mundo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente.